Joggers! Joggers! Ah, esse beat é bem redor, né? Bem maneiro, né? E aí, o Ratoeira? Quer trocar um? Quer outra caixinha? Aí! Caixou? Demorou, demorou! Esse é o Thiago, no caminho! Eu vou acabar com o seu sorriso maroto, Thiaguinho! Ae! Você arruma da rima boa, aprendi que aqui você vai perder pro Lisboa! Ae! O verso é em primeiro, é Thiaguinho mesmo, mas hoje sua cara vira o meu pandeiro! Ae! Você não tá fazendo nada, rapaz, na rima camarada você nunca foi capaz Até porque é sem opacidade, você nunca foi capaz, ou seja, não tem capacidade Mas demorou, aqui eu não me privo, você lê a capaz, aí eu leio o livro Entende mano? Esse é o estudo! Nossa! Porque mano, não tá na capa, tá no livro o conteúdo! Vamos juntos! Ae! 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 Falou de Thiaguinho, na moral, representa o rap e samba, todo estilo musical e isso, você não consegue aqui surpreender irmão, infelizmente você não faz sua função, aí você tá ligado, que eu faço com disciplina, aqui é improviso lá fora, você ficou decorando rima? Ae! 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 Disputado esse round, hein carai! Ae familiar, vamos até pra Uziã, não quero ver quem tem mundo gritar, hein! Quem que o Thiaguinho faz barulho, hein! Quem que o Thiaguinho faz barulho, hein! Quem que o Thiaguinho faz barulho, hein! Ae! Quem que o Thiaguinho faz barulho, hein! Ae! 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 Ae, sem maldade é dialeto, meu ouvinte livro da hora continua analfabeto, assim me dá, de entender, né moleque, enquanto agora simplesmente aqui eu penso a treque, cê pode ler, mas de mim você Você nunca vai ser melhor, infelizmente não cai o seu suor Mas calma né mano, que agora eu vou fazendo bang Não cai suor da hora, mas hoje vai cair sangue Isso pode pá que eu vou fazer Você sabe né meu mano, que nessa porra você é clichê Você não consegue fazer melhor que eu Infelizmente nessa porra mano, você nunca apareceu Não fala de livro, pode pá Quando eu lançar, você que vai ler rapá Aí Demorou Você quer falar de livro, só que você não estuda Pelo seu nível baixo, eu acho que o livro vai ser de autoajuda Aí Você vai ver, você vai pro lar Você falou de lua, quando eu rimo é eclipse solar Aí Você não manda nada Vai ver no meu amigo que a sua rima que é arruinada Até porque Você vai ser interno E você decora É eclipse de caderno Viu como é que é Você tá mandando lá o amigo E é que de pé Você falou meu amigo e você não detalha Eu não decoro não Eu ganho aqui e também fora da batalha Eu não deixava Caramba Quem curtiu a rima do Thiago faz barulho aí Quem curtiu a rima do Lisboa faz barulho aí O que é que é torcedor não grita, sangue Sangue Ai, caralho Ae 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 Entende como é? Eu faço fritar ele camarada e aqui você não fica de pé É autoajuda não, seu excremento, eu até podia me ajudar, mas prefiro ajudar o movimento Isso será mais, tá ligado? É eclipse, alienação, você provou que é alienado Demorou essa rima obsoleta, quer ajudar o movimento com as rima de muleta? Aí eu não entendi, mano, por isso que você prova que você é desumano Aí, é claro que a muleta aliado, porque eu te quebro tanto da batalha hoje, seu sai aleijado E isso, porque você vai conseguir se perder sua feta, se não é aleijado, é de cadeira de roda Demorou o meu caminho, eu saio aleijado e represento o igualzinho aleijadinho Aí você tá ligado, o baile representa aleijadinho, só que aleijadinho nem fazia freestyle Então, como que você vai representar moleque, se o aleijadinho nunca mandava rap? Ele não mandava rap, essa é a parte, não interessa, o que ele fazia era arte Ele fazia arte, você perde no improviso ou no artigo? Ele fazia arte sim, na levada, então você desorra ele, porque sim, você faz cagada Você não tá conseguindo entender ele fora a moral, você quer cagar de aleijadinho ou vigo de Portugal? Vamos pra essa batalha, galera, você foi da hora Eu tenho que ir de emoção, gente, que filha, agressão Fala, fala, fala Você talvez você vai precisar, não Fala, fala Aê família, vem pra ver a votação Quem curtir a rima do Lisboa, faz barulho aí Quem curtir a rima do Tiago, faz barulho aí Parabéns Lisboa, parabéns Lisboa, parabéns Tiago Mataram o Ganão, mano